Tem alguns vídeos que não tem jeito, tem que começar aqui no cockpit aqui do carro Eu estou dentro de uma Dodge Ram, para quem conhece, Dodge Ram certamente já reconheceu Estou no interior de uma Dodge Ram e dessa vez, nesse vídeo, vou apresentar uma Camper Mas não é qualquer Camper, é uma Camper grande, muito confortável, produzida pela Motor Trailer Eu, como estava dizendo, estou aqui dentro da picape, é uma Dodge Ram cabine dupla Eu depois já conversei com o pessoal aqui, eles vão me deixar fazer um test drive, inclusive Para sentir como é que é pilotar uma picape com uma Camper Essa Camper, vou parar de falar e vou lá fora Estava aqui no ar condicionado, que está muito bom, mas vamos lá fora, Rab Vou desligar, porque eu vou precisar da chave para abrir algumas coisas Lembrando que eu estou aqui com uma mão só, a outra segurando o celular Então está aqui a Dodge Ram E a Camper A Camper é tão grande Eu tenho que me afastar um bom pedaço aqui, para poder pegá-la inteiro Essa aqui é uma Camper que somente serve para picape de grande porte Não só por causa do peso, mas também porque a legislação, pelo que me explicaram aqui Essa aqui determina que você tem a medida do entre-eixos aqui Que é do centro da roda dianteira ao centro da roda traseira E essa parte aqui, que vai do centro da roda traseira até o final da Camper Ela só pode ter 60% da medida que tem entre-eixos Então essa aqui é uma Camper grande que exige picape de grande porte Picape de grande porte, F-250, F-350, a própria Dodge Ram e outras Que tem no mercado aí Nós vamos lá conhecer ela por dentro Essa Camper me impressiona muito por causa do conforto que ela oferece Eu vou fazer alguns vídeos com ela Como eu disse, vou fazer um test drive Vou dirigir ela aqui para as proximidades Da onde eu estou E para sentir como é puxar uma Camper dessa Depois eu vou fazer um vídeo também Tirando ela da picape e recolocando novamente Para você ter uma ideia como ela é interessante, como não é difícil E como numa viagem ela te possibilita, te facilita muito você deixar ela no camping e ter o carro livre E sem deixar o conforto Eu estou aqui com uma escada, que é uma escada que fica aqui para mostrar o equipamento Ela tem uma escada escamoteável Eu não vou baixar ela agora, depois vou Porque eu daqui a pouquinho estou saindo Para dar uma volta nela E aí vai dar um... Já deixo assim nessa escada mesmo, que é a escada do mostruário Vamos conhecer lá dentro Então, para quem já começa a ver, já vê que ela é quase um trailer até pela porta É uma porta que, como as mais modernas dos trailers e motorhomes Ela tem a parte de mosquiteiro aqui Vamos abrir também Lembrando que eu estou com uma mão só e a outra segurando o celular Então, desculpem as tremidas aqui Aí nós vamos entrar lá Eu, toda vez que entro nessas campers produzidas pela MotorTrail, eu fico muito bem impressionado Na verdade, é assim Quando me perguntam o equipamento, qual é o melhor? Eu acho que não tem melhor Tem o melhor para cada situação E tem o melhor para cada campista Deixa eu até guardar aqui Aquela alva cá Então, aqui ó Nós temos aqui uma cama de casal bem grande, bem espaçosa As janelas são modernas Temos muito espaço para guardar objetos Esse dinete aqui Que se transforma numa cama Eu diria cama de solteiro Ou então, como eu conheço desde cedo Uma cama de viúva Que ela não é tão estreita Mas também não chega a ser uma cama de casal É porque essas almofadas também saem E aí você tem um espaço maior Que dois adultos ficam apertados Dá para dormir Mas fica apertado Duas crianças ficaria bem razoável E um adulto, com certeza As janelas aqui Vamos ver se elas estão sem muitas travas Para eu poder abri-las aqui São fáceis Deixa eu ver aqui Aqui é o blackout Aqui em cima Nós temos a tela mosquiteira Mosquiteira Isso num Num camp com uma visão dessa daqui Uma senhora janela Eu tenho visão ampla daqui É muito arejado o espaço Temos aqui uma pequena cozinha Com o suficiente para fazer uma viagem bem confortável Fogão com dois queimadores Temos torneira Não tem água Porque Ela está em exposição Para Para a venda E não Não está preparada Temos aqui uma televisão Que fica guardada aqui Temos um Blu-ray Na verdade Esse aqui é um DVD Essa televisão Ela sai daqui E possibilita Se você estiver na cama Você vira lá para lá E vai poder assistir sua televisão Na cama Está tomando seu café Está almoçando No dinete Está podendo ver televisão também É muito bem equipada essa camper Eu comecei a dizer Ali no início do vídeo Não existe para mim Equipamento perfeito Porque todos eles Têm uma vantagem Têm sua desvantagem Essa aqui Sem sombra de dúvida É o conforto O menor condicionado E ele aqui No que eu estou vendo Eu tenho que aprender A perguntar essas coisas antes Ele Ele eu acho que ele aquece Ele esquenta e esfria Que ótimo Tem aqui um Somcob Geladeira Grande É uma geladeira Consul 280 litros Muito boa A antena da televisão Está lá em cima É um ponto aqui Que eu gosto muito Dessas camper É o banheiro Na verdade eu posso dizer Que ele tem aqui Uma espécie de lavabo E tem o box Para tomar banho Um lavabo aqui De tamanho bem razoável Você imaginar a praticidade De um equipamento desse Que você Coloca na sua picape Vai viajar fácil Para qualquer lugar Pode parar Em um posto de gasolina Para dormir Se você não encontrar Um camping Ou se tiver com pressa Numa viagem longa Quer descansar ali Umas 5, 6 horas Durante a noite Você encosta Num posto de gasolina Conversa lá Com o pessoal do posto Para você dormir Você vai dormir lá Sem problema nenhum E vai dormir confortável E olha o tamanho Desse box Incrível que pareça Isso aqui está Dentro De uma camper É um senhor box Aí Todo mundo aqui conhece Na verdade Em equipamento de camper Tudo tem que ser muito prático Esse aqui Tem até um varal Aqui dentro Para você Pendurar as toalhas Ou uma roupa Se precisar secar Enquanto você viaja Tem aqui A A clarabóia Importante Se você vai tomar Um banho quente Aqui é bom Para abrir Aqui tem outra Clarabóia Mesmo esquema Não vou nem abrir Que já é igual A outra Nós temos ali Outra clarabóia Essa já Automática Com ventilação Tudo Eu não vou Não vou abri-la E estou abrindo Estou falando que não vou abri-la E estou abrindo Eu acho até que ela Não está ligada Aqui Ela não está ligada Deixa eu fechar Aí tem ali Cortina Tem uma espécie Tem um blackout Da própria janela Ou seja Ela é É muito Confortável Pela praticidade Que ela te oferece Esse dinete aqui Como eu já disse Vira uma cama Eu vou fazer uma Depois eu vou dar um corte Eu vou abaixar a mesa ali Porque eu não sei Se eu vou conseguir Baixá-la Com uma mão só Segurando o celular Numa mão Mas ela costuma Ser muito fácil De baixar Eu acho que eu vou Me aventurar Deixa eu botar o prato Aqui direito Você tem que soltar aqui Afrouxar ela Eu vou tentar Segurar ela aqui Com o ombro Puxou o pino Ela desce Vocês viram que eu fiz isso Com uma mão Aí você tem que apertar Ela novamente Para ela ficar firme Aqui Não, não tem É porque a do trailer Eu aperto Por isso que eu achei Que eu tinha que apertar Essa também E aí Você põe aqui Ela já é calculada Para Você colocar aqui Aí isso aqui Você tem que Guardar Você pode guardar Aqui Daí na hora de dormir A gente sempre Arranja um lugar E temos aqui Uma cama De tamanho Bem grande Eu não vou deitar ali Para não pagar Mico Mas Dá para você Deitar tranquilo Vamos tentar arrumar E olha que eu estou fazendo Isso tudo com uma mão Vejam como é nada difícil Eu que sou um pouco desajeitado Estou fazendo com uma mão Na verdade Não é assim É assim de nada Será que eu consigo levantar a mesa aqui Ou eu vou passar vergonha E aí 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 E aí